Oi gente, tudo bem? Aqui é a Polly na Sonho de Enxoval de Goiânia, Goiás. E hoje eu vou fazer um dos vídeos mais diferentes que eu vou... Eu tô apaixonada na forma que eu vou fazer essa apresentação de hoje. Porque é super diferente e esse vídeo sim vai ajudar muito você, mamãe. Se você é mamãe de primeira viagem, meu amor, pode ir pelas dicas da Polly e da Isabela, que também é mamãe e que vai ajudar muito vocês. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. A Isabela é minha convidada pro vídeo de hoje. Ela é extremamente fundamental, tá? No nosso vídeo hoje. Porque é uma gravidinha. Verdade. Né? Tá grávida de quantos meses, Isabela? Seis meses. A Isabela está no seu segundo filhinho e eu tenho meu primeiro filho. Então o que a gente fez? A gente uniu a nossa experiência, montou aqui tudo que você precisa. E tudo aqui, gente, é um enxoval completo que você vai comprar aqui na loja por mil reais. Mil reais! Você vai levar tanta coisa que eu tô chocada, meu amor. Isabela, posso ficar à vontade e conduzir o vídeo mostrando aleatórios? Pode ser. Eu vou começar pelo... das meninas, né? O kit infantil feminino. Aqui você vai encontrar, vai... tudo que você precisa. Olha isso aqui, gente. Primeiro, já deixa eu começar mostrando essa perfeição aqui. Tudo que você precisa aí pro seu bebê, tá? Sem exagero, inclusive, com a nossa experiência aqui. Porque, gente, não precisa gastar demais no início. Não precisa, porque perde rápido, né? Demais. Então tem o seu básico e tudo lindo. Quando eu vou falar aqui, gente... Sempre que eu vou conversar com alguém que é mamãe de primeira viagem, eu falo... Gente, a gente faz tanta coisa, a gente gasta tanto que não precisa. Hoje eu faria tudo diferente. É verdade. Não é engraçado isso? Olha, eu não vou focar por enquanto nos valores. Apesar que você encontra peças a partir de 10 reais aqui na loja. Sim, tem bastante peças de 10 já. Isso. A partir de 10 reais, você já compra muitas peças lindas aqui na loja. Olha o que vai no kit. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Que coisa mais linda, maravilhosa. Vai aqui. É o kitzinho completo, tá, gente? É três pecinhas. Olha o luxo. Isso aqui, geralmente, é muito caro. E aqui no kit, compensa você estar comprando. Eu vou mostrar pra vocês peças aleatórias. Macacãozinho. Olha que amor, gente. Até três meses ainda usa essas peças aqui, tá? Do RN a três meses. Isso, gente. Mamães, presta atenção. A gente muda de tempo em tempo. Três meses, seis meses, nove meses, um ano e pouquinho. É, até um aninho. Você vai sempre intercalando, mudando, porque a criança vai crescendo muito rápido. Olha isso aqui, gente, que vai no kit. Olha esses macacões maravilhosos. É impressionante, viu? Olha, agora a gente tá indo pra uma peça mais chique. Lindo. Né? Isso aqui é um conjunto que você pode usar a batinha. Isso, esse é um vestido. É um vestidinho? Isso, ele é um vestido. E ele sai. Ele é um vestido com macacão. E essa peça pode ser vestida separada. Tô chocada. Gente... É um preço só, um preço único. Um preço único aqui pra vocês, tá? E nesse momento, eu tô focando muito no kit de mil reais. Mas caso você queira comprar gavulso, pode também. Um desse aqui sair em qual faixa de valor? R$ 39,90. Gente, o preço aqui é diferenciadíssimo. É isso que eu quero pontuar pra vocês. Olha as meinhas. Vem de tudo nesse kit. Mostra aqui, Léo. Olha a riqueza. Gente do céu. É perfeito demais. Olha esse sapatinho no crochê. Maravilhoso pro recém-nascido. Eu tenho bores. Ó, no kit vai vários bores. Você pode confirmar com as meninas, tá? A quantidade que vai de cada peça. Porque eu não vou dizer quantidade, porque o intuito do vídeo é apresentar somente, tá? E não dizer aqui a quantidade que vai de cada peça. Mas entre em contato aqui com a equipe de vendas. Eu tenho certeza absoluta, inclusive, do que eu tô falando. É impossível você não amar esse kit. É impossível você não gostar desse kit. Esse kit é pensado por uma mamãe que tem experiência, gente. Tá? Não é peça... A gente não pegou nada aleatório. Adiante da experiência... Pelo amor de Deus. Gente, eu quero um neném. Eu tô... Eu acho que... Olha, eu tô indo pra esse cama em todos os dias, amigas. Eu tô apaixonada. Eu tô doida nessas coisinhas de neném. Olha isso aqui. Amiga, esse kit é real... Olha aqui, Léo. Foca aqui, por gentileza, num kit desse aqui. Num conjunto. É muito chique. E tudo isso que eu tô mostrando pra vocês. Olha a quantidade de coisas por mil reais, gente. É tudo que você precisa. Sem gastos excessivos, tá? Olha que lindo. Lembrando que a maioria de tudo que a gente tá mostrando são peças de fabricação. Né? Então, o legal... Exatamente. O legal dessa loja é que tem muitas peças de fabricação. E aí, o que que acontece? O lojista, ele consegue vender mais barato. A verdade é essa, viu, gente? Olha esse conjuntinho aqui. Super útil. Usa demais. A criança vai usar demais isso aqui, gente. Mais com... Nossa, mas é roupa, hein, amiga? Muito roupa. Nossa Senhora. A gente acha que é pouco, mas depois vai vendo, é muitas pecinhas, né? É muita peça, ó. E o trio. O tanto que a gente usa isso aqui separado. O tanto que a gente usa o mijãozinho separado. O bórezinho separado. É muito útil pra vários meses, né? Exatamente. Olha que lindo. Tá vendo aí com perfeição? Olha que perfeito. Temos mais conjuntos. Gente, é roupa demais. É muita roupa. Só que o que que acontece? A mamãe... Olha que lindo, gente. A mamãe de primeira viagem, ela erra muito. E tá tudo bem, gente. Eu mesmo, eu conto isso pra todo mundo. Eu errei demais. Eu comprei muita coisa desnecessária. Amiga, eu perdi roupa que o menino não usou. Verdade. Dá uma dó, não dá. É que a gente vai pela emoção, né? A gente acha lindo e quer comprar. Não adianta você comprar. Às vezes não dá tempo de usar tudo. É, não adianta. Você tem que comprar peças que vão ser muito úteis. Léo, foca, por favor. Somente aqui. E eu vou passando aqui pra vocês diretão. Aqui nós temos uma sequência. Aliás, isso aqui é o conjunto? É, esse é um trio. Você tá brincando? A gente vende três peças, um valor único também. Gente, olha isso aqui. E antigamente, tá? Antigamente, eu posso dizer pra vocês, até na minha época mesmo. Meu filho tem 11 anos, gente. Eu vou falar. Ah, isso aqui não encontrava o trio assim. Quanto encontrava, era só da Carters. Era só de marca muito famosa, muito cara. E que a gente pagava caro. Hoje a gente tem esses recursos que na época a gente não tinha. Quanto sai, por exemplo, é... Esse trio. Isso aqui. R$39,90. Nossa, pelo amor de Deus. É muito barato, gente. Muito em conta. Muito em conta. Olha isso aqui. Olha a perfeição disso aqui. Olha o tanto de roupa que você vai estar comprando por mil. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse valor é comprando o kit. Porque acaba que sai mais em conta. Mas também eles vendem para o atacadista. Caso você tenha interesse, tá? Se você é uma atacadista, você ainda consegue um desconto muito maior. É, tem um preço especial por atacado. Né? Você consegue uma margem ainda muito mais acessível, tá? Mas esse aqui a gente montou pensando nas mamães. Olha isso aqui. Quanto que sai? Sai a R$12,00 o kitzinho. E olha o tanto de coisa que vem, hein? Tem bastante corzinha, né? Olha o tanto de coisa que vem. Olha o tanto de meinha. As meinhas mais úteis da vida. Tá aqui, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. São bastante peças aleatórias. Gente, temos também essa perfeição aqui. Que é a mantinha. Essa mantinha é maravilhosa, gente. Que fofinha. É muito fofinha. Isabela, quanto que sai uma mantinha? R$28,90. Gente, o preço é maravilhoso. E gostoso. Muito toque. É uma delícia. Essa loja é uma das lojas mais baratas que tem aqui na região. Fica na galeria. Como que chama a galeria? Império da Moda e do Bebê. Império da Moda e do Bebê. Mas quando vocês vierem, gente, essa loja é uma das lojas mais baratas que consegue trabalhar com preço melhor, tá? Olha, temos também sapatinhos. Tudo ainda no kit de mil, meu amor. Achou que era só roupinha? Não. Agora eu vou entrar pra vocês aqui nas peças de mantinha, fraldinha. Por exemplo, essa aqui é uma faixa de umbigo? Sim. É a faixa de umbigo. Vem três faixinhas. Aqui é um kit maternidade, seria? Isso é a faidinha de maternidade. Gente, olha que lindo. Vem quatro peças pra um valor único também. Essa aqui sairia quanto se for pra comprar avulso? R$64,90. Gente, tá vendo? Olha só. Temos também fraldinha. Essa aqui é de boca? Fraldinha de boca. Fraldinha normal. Fraldinha normal, maravilhosa essas fraldinhas. Esse é lençol. Lençol. Gente, lençol. Toalha de banho de fralda. Ai, que lindo, gente. Mantas. Mantas. E coelho que não pode faltar. Ô amiga, vai pela dica da amiga que tá aqui do outro lado. Vocês não estão entendendo. Olha, eu acho que esse vídeo aqui, ele é um vídeo que vai ajudar tantas pessoas. Tantas pessoas que assim, como tantas de nós, como eu inclusive, no início, fiquei tão perdida. Nossa, quem dera eu tivesse encontrado um vídeo assim, ajudando tanto. Porque é muito bom, gente, a gente ter essa noção que às vezes você aí do outro lado não tem. Isso aqui é um kit perfeito, amiga. Já tá pronto. É só você realmente ir por essa dica que vocês não vão se arrepender, não. Olha isso aqui. Gente, a gente tem de tudo aqui no kit. A gente tem desde as peças básicas até as peças mais elaboradas. Macacão, conjunto. Olha isso aqui que coisa mais linda da vida, gente. Olha que amor. E tenho agora também, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do kit masculino. Mas a gente tem também, além dos kits, a gente tem peças mais elaboradas, tá? Peças mais chiques. Só pra você ter uma noção, dá uma olhada pra você que de repente, né? Está à procura de peças bem diferenciadas. Olha isso aqui de linho, que chique. Olha que... Eu não aguento isso. Olha que coisa mais rica. Olha aqui embaixo, gente. Olha a quantidade de peças sofisticadíssimas. Não, olha que chique. Agora, fala pra mim se isso aqui não tá... O luxo do luxo do luxo. Pra você ver que aqui você vai encontrar um pouquinho de cada coisa. Convido, inclusive, você, amiga, pra conhecer ainda melhor a loja. Realmente, acionar as meninas, chamar as colaboradoras. Inclusive, a Isabela, ela faz parte da equipe de vendas, né? Você faz parte do atendimento e vai poder auxiliar demais, porque com a sua experiência... É, experiência, né? De dois já. Exatamente. Aqui, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês da mesma forma, tá? Vai passando aqui. Olha isso aqui. O kit vem do mesmo jeito que o kit feminino. Vem peças avulsas, aleatórias. Mas tudo que você precisa, tudo. Não tá, assim, faltando nada. E também é só mil reais. Então, você vai... Ó, meu bebê é menina? Meu bebê é menino? Beleza. Você vai comprar. Olha isso aqui. Você vai ter um bode, o conjunto. Olha esse outro conjunto aqui. Que conjunto mais chique. Seu bebê já tá pronto pra sair, ó. Olha aqui, gente. É lindo demais. Nossa, é maravilhoso. E fica com o melhor preço pra vocês. Vamos lá, que tem muitos conjuntinhos aqui ainda. Esse aqui também é o trio? Trio também. Menina, mas esse negócio de trio é vida, hein? Lindo. Aquele lá, ele é inverno. Esse aqui é o verãozinho. Você viu? A manguinha é curtinha. Tem, então, pro dia a dia. Isso. E tem ele, né? Mais dia a dia. Olha aqui, gente. Vou abrindo aqui pra vocês, tá? Foca nessa lindeza maravilhosa. Gente, a ideia do vídeo é mostrar os kits pra vocês, né? Mas a gente tem aí um tempo de vídeo. O que que acontece? A gente deu ênfase mais no das meninas. Não é em questão de beleza e nem nada disso. A questão é por tempo mesmo de vídeo. Mas dá uma olhada. Eu amava esse estilo de macaquinho. Que eu acho a coisa mais rica, né? É pagãozinho? Como que chama isso aqui? É macacão. É macacão mesmo, né? Isso. Eu tô um pouco perdida nos nomes. Porque já, né? Mudou muita coisa. Já vai esquecendo. A gente vai esquecendo. Qual é o tempo de distância do seu bebê pra esse aqui? Sete meses. Você tem sete meses de diferença? Você tem dois bebês? Meu Deus! Um ano e dois meses. E agora, uma boa. Nossa, que legal. Que bênção, né? É bom que já crescem juntos. Isso. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, hein? E temos também... Ai, meu Deus do céu. Que lindo. Lindo. Ai, que gracinha. Não, é engraçado que as pessoas falam que não tem muita coisa pra menina. E tem muita agora, né? Tem demais. Tem demais. Exatamente. Tudo maravilhoso. Imagino que você fica doida aqui, né? Nessa loja. Nossa, demais. A gente quer levar tudo pros nossos filhos, né? É verdade. Olha aqui, gente. Que lindo. Ai, isso eu amo. Eu amo. E antigamente só tinha na Carter. Quem conhece a Carter sabe o que a Paula tá falando, gente. Quanto que é um desse aqui? R$19,90 aqui na loja. Lá você vai pagar o quê? R$89,00. Um, amiga. Um desse. R$89,00. Aqui você vai pagar R$19,90. E isso é R$44,00, né? Meu amor. R$44,00 é realmente um lugar maravilhoso. Olha só, gente. Mais conjuntos. Tudo que vai no kit pra vocês. É muita roupa, tá? É aquilo, né, gente? Parece que é pouco. Não é pouco, não. É coisa demais. É roupa que não acaba mais. Amiga, eu diria que realmente vai três, quatro meses sem comprar nada. Tranquilo, dá pra finalizar de novo. Usando isso aqui, porque realmente não compensa comprar muitas coisas, gente, porque perde. Vocês podem acreditar que perde. Outra coisa muito legal é que muitas pagãzinhas deles, essa aqui não, mas muitas, tem o pezinho que vira e depois vira de novo o sapatinho, né? E continua andando. Exatamente. Olha isso aqui. Os básicos, né? Que tem que ter. Olha que gracinha. Olha a quantidade. Ah, acho lindo esses shortinhos assim, ó. Meu hortuzinho tinha. Olha esse, gente. Que lindo, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Ah, não, gente. É bonitinho demais da conta. Quanto que sai um desse? R$39,90. Gente, por isso que eu tô falando. Comprem o kit. Uai, que que é isso? É dos dois lados? Isso, é porque tem uma frase e termina atrás. Meu Deus. Eu sou... Ah, o tigre da mamãe. Eu sou o tigre da mamãe. Que lindo, hein? Que lindo demais. Nossa, gente. O povo já não tem mais o que inventar mesmo, não. Olha que perfeição. Ó, essas blusinhas super básicas pra colocar a fraldinha. Uma cuequinha. Isso aqui, seu bebê vai usar muito lá pros seus três meizinhos. Vai usar demais, demais, demais. Kit maternidade, né? Olha que lindo aqui também o sapatinho pra você estar comprando. Aqui tem todos os estilos de sapatinhos. Esse aqui já é um sapatinho mais pra esquentar o pezinho. Vem com a meinha, né? Esse aqui é mais pra sair. Esse é um kit maternidade. Temos também o que eu mostrei ali no lado feminino. É a mantinha. A mantinha. Ó, mais um kitzinho. E achei. Isso aqui eu queria muito mostrar pra vocês. Eu confesso que eu nem sabia que isso aqui existia, tá? É um extensor de body. Extensor de body. Quando você gosta muito de algum body, você não quer... Porque às vezes ele aperta embaixo. Então, pra você usar mais tempo, você coloca pra usar mais um tempo. Nunca vi isso na minha vida. Pra mim, é utilidade pública. Acho que esse vídeo... Esse vídeo da pole de hoje é de utilidade pública, viu, gente? É o vídeo que vocês vão encaminhar aí pras mamães de primeira viagem. Porque eu nunca fiz um vídeo desse jeito, gente. Isso aqui é vídeo de utilidade mesmo. É vídeo pra ajudar mesmo. Da mesma forma, tudo que a gente mostrou no lado das meninas, nós vamos mostrar pra vocês. Aqui nós temos um... Lençol. Certo. Toalhinha de fraldinha. Fraldinha. Paninho de boca. Certo. Outro modelinho de paninho de boca. Uhum. Esse é a toalha de banho de capuz. Nossa, são tão perfeitas demais. Esse é um kit de coelho, com três peças. Ah, legal. Manta. E esse também é a toalha de banho. E? E esse aí é a faixa de empigo. Você não se usa muito mais. Mas o que a gente faz? Não usa mais não? Assim, usa assim, a faixa. Antes usava bastante. Hoje em dia os médicos falam pra depois que o empigo cair, colocar. Porque dá um pequeno sangramentozinho, é só pra não sujar a roupinha do bebê. Então ainda se usa isso aí. Muita gente pergunta. Tô aprendendo. Você sabia disso? Gente, também tô aprendendo. E eu já mostrei essa parte aqui. Eu só quero mostrar uma coisinha aqui pra gente finalizar o vídeo. Eu peço pra vocês, carinhosamente, que vocês caprichem no like do vídeo. Que vocês encaminhem pras suas amigas gravidinhas. Que você encaminhe pra aquela amiga sacoleira que quer iniciar o negócio. Que você encaminhe pra aquela amiga empreendedora pra gente realmente se ajudar. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó, bem rapidinho. Que aqui a gente tem também muitas peças bem sofisticadas, tá? Olha isso aqui. Brasil! Meus amores! Eu tô chocada! Olha que riqueza! Olha esse aqui. Olha que luxo. Esse aqui é uma linha mais luxuosa mesmo, tá? Quanto sai aqui na loja? Esse aí tá saindo R$ 49,90. Esse aqui é peça de R$ 120,00. Sem exagero, tá? R$ 120,00. Até aqui nessa galeria, isso aqui é uns R$ 89,00. Olha isso aqui, que lindo. É muito lindo, gente. É muito perfeito. Olha. Ah não, gente. Eu fico tão apaixonada. Olha. Meu Deus, que lindo. Olha esse, que lindo. Gente, olha esse aqui. Que perfeição. Agora, isso aqui, gente, puro luxo. Quantos são desse? R$ 59,90. Eu achei que fosse ser muito mais... O valor bem mais alto, tá? O valor aqui é diferenciado. Só dá um tour aqui em cima, Léo. Mostra pra eles tudo que vocês vão encontrar aqui. Naninha. Tudo pro seu neném, ó. Naninha. Isso aqui é o quê, amiga? Kit de berço. Kit de berço. Nossa, olha que kit chique esses aqui. De trança, que tá usando muito. E a que sai a partir de qual valor? Eles é R$ 259,90. R$ 259,90. A gente tem de tudo aqui pra vocês. Olha a promoção do kit de ursinho. Ele tá na promoção. Isso tá valendo aí pro vídeo ou não, será? Ainda tá valendo. Tá valendo ainda. Meu Deus do céu. Tá super em conta. Gente, R$ 99,90. Eu acho que é o kit mais barato que a gente já encontrou. Inclusive aqui na região da 44. Então aqui a gente tem de tudo. Não tem assim, não tem o que você não... Tudo que precisa tem aqui. Eu acho. Na loja de um bebê. Eu acho que foi um vídeo maravilhoso. Ficou interativo. Muito obrigada por me ajudar. Obrigada a você. Eu acho que não só me ajudar, ajudar as pessoas que estão nos assistindo. A gente fica meio perdido, né? Muito perdido. Sem saber exatamente o que precisa. Mas a gente tem uma lista. Falar nisso, eu queria até mostrar. Ai, me mostra. Essa listinha, ó. Que essa listinha aqui, ela é muito útil pra mamãe, ó. Ela vem tudo que precisa. A gente vai fazendo o enxaval seguindo ela. Gente. Então ele sai, dependendo da quantidade das coisas que a mamãe quiser, vai ficar vários valores. Eu vou ficar com essa lista pra mim, tá? Pode ficar. Ela é muito linda. Pra mostrar pras meninas também no Instagram. Gente, amei mais uma vez estar aqui na loja. Loja maravilhosa. Super indico mesmo pra vocês. Se vier até 44, pode vir direto pra cá. Mas se vocês não vierem, até porque o meu intuito é ajudar com que tudo isso aqui chegue até vocês, tá? Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Chama o proprietário só pra dar um oi aqui. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão aqui no time da Poli. Lojas boas, idôneas, confiáveis, responsáveis que vão somar nos negócios de vocês. Vocês enviam pra todo o Brasil? Enviamos pra todo o Brasil. Pela Transportadores, por Correios também. Forma de pagamento? A gente trabalha com PIX, depósito e transferência. Isso. Deixa eu apresentar o proprietário da marca. Vem cá um pouquinho, só pra gente falar um oi aqui no finalzinho, porque no primeiro vídeo eu estava aqui com você, né? E agora, só pra vocês verem, né? O proprietário que não perde negócio. Amei. Eu tô falando pra eles que o nosso vídeo foi de utilidade pública. Esse foi. Esse foi. A gente vai ajudar a gente demais com isso aqui. E o seu preço tá diferenciado, viu? Obrigada, viu? Estou aqui com... Estou aqui com... Rodrigo. Rodrigo, tá, gente? Pode falar aqui com o Rodrigo, com as meninas, que eles estão disponíveis pra vocês. Capricha no like, se inscreva no canal. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.